Fala galerinha, tô aqui com o secador aqui ó, funcionou contra o Palmeiras Que ele fica em Trelpinha Funcionou razoavelmente Vendo aí o futebol de São Paulo, até que isso aqui funcionou Valeu ó, esse aqui tá aprovado hein Ó, esse secador aqui tá aprovado Esse secador tá aprovado É, tá aprovado, tá aprovado ó, esse aqui é bom hein Mas enfim, falando do jogo aí mano Calma aí, falando do jogo aí tipo como? Manda casual de luxo São Paulo fez trabalho Segurou o Atlético, deu uma ajuda ao aliado É, rapaziada São, pode falar mano São Paulo deu uma segurada no Atlético né Segurou como pôde né É, que o, o jogo em cima Assim, São Paulo deu uma melhorada no segundo tempo Mas, o Atlético agrediu mais no primeiro, mas no segundo O, o São Paulo voltou agredindo mais Mas no finalzinho do jogo, rapaziada São Paulo deixou o Atlético jogar de novo Questão de futebol de luxo É São Paulo, pô, crespo Pô, Rigoni tava lá na frente mano Se matando, jogando pra caramba Tentando O cara marcava, o cara atacava, o cara tentava Mas, pô, sozinho não dá né mano Sozinho não dá O Crespo deixa os atacantes muito isolados Entendeu? Até o Rodrigo Nestor tava partindo pra cima depois ali mano Porque pô, tava vendo que não Acabou que ele queimou Queimou tudo Aí no final do jogo Ele põe o Caleri Caleri cheio de vontade Caleri duido pra jogar mano Caleri cheio de vontade aí Gatinho Pô, Crespo tem que entender o seguinte O Caleri veio pro São Paulo mano Pra jogar Jogar O cara não quer mano Não quer ficar no banco não, pô Aí, pô, não entendo Ele vai tá pronto quando mano? Quando? 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 Pô, final de temporada, cara Final de temporada? Final do Brasileirão Futebol no primeiro tempo do São Paulo O Atlético Um pouco abaixo Claro que não vai vencer todas Um pouco abaixo do que vinha apresentando ali também Foi um jogo bem amarrado mesmo Bem amarrado Mas eu acho que no primeiro tempo O São Paulo ficou se defendendo muito Defendendo muito Muito recuado O futebol do São Paulo no primeiro tempo foi bem anêmico Né? Anêmico De defesa Pô Olha ali as estatísticas que a gente vai falar pra vocês daqui a pouco Mas eu vou adiantar uma Que o São Paulo chutou nenhuma vez Não certo no gol Zero, tá ligado? A gol, tropa Falar assim Ah Teve o chute do Gabriel Sara ali Mas tô falando em direção ao gol O Everson teve que trabalhar Nenhum Nenhum O Volpe trabalhou O Volpe trabalhou Mas no finalzinho Não, mas no finalzinho O Volpe trabalhou Hoje a galera tem que bater pão Hoje Hoje tem que dar aquele Hoje Aquele elogio Os méritos Quando é pra criticar A gente tem que criticar Aí quando o cara faz uma paradinha maneira Aí tem que dar um elogio Só que eu acho que Tipo A diretoria do São Paulo Tem que tomar uma decisão Tem que botar pulso firme Que não dá não Não dá pra ficar assim não Galera O Crespo tá poupando jogador Desde a Libertadores Entendeu? Vai poupar pra que? Vai poupar pra que? Vai poupar pra que? Vai poupar pra Costa Você tá só no Brasileiro Qual campeonato? Não dá pra entender Se ele não tá pronto nesse jogo Como que ele vai tá pronto no outro jogo? Como? Como que ele vai tá pronto no outro jogo? Crespo, Crespo, Crespo Crespo Você se acha Crespo Você se acha Eu hein Pedir ele no Flamengo Não quero mais não Não dá não Dá mais não tropinha Não dá mais não Agora Atlético Mineiro A galera ficou naquela né E abrir mais vantagem Aproveitar que o Palmeiras perdeu E abrir um tanto de vantagem O Cuca fez alterações Entrou até com o Nath Que tava no banco ali Fez alterações ali O Atlético O São Paulo no segundo tempo Veio melhor do que o Atlético Atacou mais no começo No final O Atlético começou a responder Mano Inclusive obrigaram O Volpe a fazer umas defesas ali Que poderia ter dado a vitória pro Galo Então Verdade No primeiro tempo O Galo meio que foi superior O São Paulo não foi agressivo No primeiro tempo assim Foi bem raro as vezes Que o São Paulo chegou né No segundo tempo Entrou melhor Achei até aqui Falei porra Agora o São Paulo Vem melhor O Galo deu uma rateada ali Mas depois foi se encontrando Voltou a atacar Veio com perigo O Volpe defendeu Umas bolas ali E aí acabou isso mano Joga amarrado Zero a zero Eu não sei o que o Crespo pensa Mas ele tem que mudar Essa forma de São Paulo de jogar Sei lá Galera Sei lá A formação também em si mano Tá mal demais Porque não resolve optar Por dois zagueiros mesmo Laterais Certo mano Entendeu Para com esse negócio de ala É um meia Arma do criador mano Sei lá Pelo Benítez Ou um outro jogador E quem sabe Pô Mas tem que mudar Tem que a bola Tem que chegar nos atacantes Os atacantes Tem que ter aquele Homem que Dá o passe Entendeu Não O atacante tem que ir lá atrás Buscar jogada não Luciano Eu senti ele um pouco Até hoje Meio recuado Tá ligado Para tentar buscar jogada O Rigoni Correndo lá na frente Fazendo o que pode né Pô O Rodrigo Nem estou partindo para cima Rapaziada Mas tem que avaliar Tem que rever isso daí Rapaziada Sobre esse jogo de São Paulo E também os toques A transição de bola do São Paulo Está sendo muito lenta Já o Atlético O Atlético É um time que O destaque do Atlético É o Hulk Se o Hulk jogar O Atlético joga Se o Hulk não jogar Esquece O Hulk joga bem O Hulk joga É um jogador decisivo Então Galera Pô Eu acho Pode Contar com ele Aí Nessa Semifinal da Liberta Aí rapaz Esperar Mais do Hulk Porque O Hulk Passou Achei os jogos Em branco Sem marcar Está jogando maneiro Ele Mas ele joga bem O jogador decisivo Do Atlético Mineiro Como São Paulo Tem o Rigoni Quando o Flamengo Tem o Bruno Henrique O Atlético Tem o Hulk Que é um jogador decisivo E tem várias outras peças Que nem se fala Pô Papo O Atlético Estava com um bom time No São Paulo Assim mano No primeiro tempo Fiquei até meio Assim com o Rigoni O Malco Era o único Que corria Correndo pra lá E pra cá Ele corria Chegava lá no ataque Não tinha mais ninguém Aí chegava O jogador do Atlético Já acabava jogado Para o São Paulo Porque Atlético Marcando em cima Às vezes Pô Nas áreas Às vezes Que São Paulo Conseguia correr Com o Rigoni O São Paulo Pegava a bola E já rifava Lá pra frente Pra ver se achava O Rigoni Pra ver se ele Fazia alguma coisa Que doilinha Verdade No mais É isso aí Vou falar a estatística Pra vocês Foi ótimo pra gente Estava aqui secando Secando o galo Aquela bola No final ali Do Gabriel Sara Podia ter sido gol Mano Podia ter sido gol Ia ser um a zero São Paulo Mas vamos Para as estatísticas Dos times Fazendo assim Minha empaga É Sexto chutes Do São Paulo Contra onze Do Atlético Mineiro Chutes a gol zero São Paulo chutou zero vezes E contra quatro Do Atlético Mineiro É É pouco também O Atlético Mineiro Ataca bem Chuta várias vezes Posse de bola Quarenta e nove por cento Do São Paulo Cinco e um por cento Atlético Mineiro Está equilibrado Passes Quatrocentos e noventa e oito Do São Paulo Quinhentos e cinco Do Atlético Mineiro Precisão de passe Gol mas estava pedido Muito bem anulado Porque estava menos pedido Escanteio três Para o São Paulo Cinco Para o Atlético Mineiro E nesse pique aí O Atlético Mineiro Está em primeiro Quarenta e seis pontos Já o São Paulo Dá uma respirada É na décima segunda posição Com vinte e sete pontos Galera É Mas esse negócio aí De dar uma respirada O São Paulo Tem que acabar Tem que acabar O crespo Ele está batendo Muita cabeça A tropa Tá ligado Ele Porque porra Joga um bem Depois Deixa desandar o bagulho E não fica maneiro Essas paradas não Tá ligado Porque até então O São Paulo faz isso Está aqui em cima Daqui a pouco está lá embaixo Está aqui em cima Está lá embaixo Daqui a pouco O São Paulo vai ter que estar Dependendo de resultado De outro time Para ganhar Tá ligado Para poder subir lá para cima Quatro pontos de diferença Só Quatro pontos de distância Da zona É E como a gente É Fica nessa O resultado Ótimo Poderia ter sido A vitória do São Paulo Como assim O Coringão Venceu o Palmeiras E amanhã tem Flamengo Espero que o Flamengo Venha Só para poder reduzir Essa distância Para o Atlético Tem jogo ainda Tem campeonato Nada está perdido Para ninguém São Paulo pode fugir Do rebaixamento Mas não pode dar morte São quatro pontos de distância Só Galo ainda pode ser campeão Flamengo também Então aquele que vacilar menos É Vai ser campeão É verdade E o São Paulo foge Da zona de rebaixamento Pode ir Buscar a vaga aí Ó Põe a torna Libertadores Entendeu Mas a gente quer que vocês Façam análise de vocês aí Porque se for É rapaz Comenta aí O que vocês já sabem do jogo Comenta aí Rapaz Gostei Gostei muito Da derrapagem do Atlético Porque isso é considerado Uma derrapagem do Atlético O futebol Que o São Paulo Tá jogando futebol bem fraco Inclusive o Crespo Vai ter que nevisar isso aí Futebol do São Paulo Ó Fraco hein Muito ruimzinho de ver Muito Muito Como eu posso dizer Muito sofrível Ver esse jogo É Acho que a torcida Não tá nem um pouco Satisfeita Entendeu Entendeu Agora O sentimento do torcedor Atlético Acho que vai ficar Aquele Pô A gente poderia ter vencido Essa partida É É mano Mas acho que a cabeça Do torcedor Como dos jogadores Tá no outro jogo Alimentadores Porque não gostaram Da primeira partida Que não foi boa Boa também É Mas agora De casa Com o público Eu acho Com o público Aí o negócio Vai ser diferente Eita O bicho vai pegar Então Vamos esperar Até Terça-feira 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 Vamos ver Como é que vai ser Esse jogo do Atlético O São Paulo Tem que focar No brasileiro E arrumar esse time Só tem um brasileiro Pra jogar Galera Quem tiver aí Mais perto do Crespo Dá uma ideia Nele Tá ligado Faz alguma coisa Fala com o cara Fala que ele tá errando Que o futebol brasileiro Não é esse negócio De ficar jogando Toda vez Com três zagueiros Manda ele mudar Um pouquinho Adaptar um meio Armador Tá ligado Sei lá Se não tiver Faz alguma coisa E é isso Até o Cuca Nessa Mas enfim Galera Não é porque Empatou com Eu acho que o Crespo Vai acabar indo Pra corda bamba Porque ele empatou Com o Atlético Mineiro Com o líder Com o líder Absoluto Que Ele tá fugindo Não Já vem tendo Mal resultado Mas enfim Aqui ó Galera ó Quadra no pescoço Mas ó Saudações do Brunel Que isso aqui é o Flamengo Bom pra gente Espero que o Flamengo Faça parte dele amanhã Valeu galera Se você não é inscrito Já vai se inscrevendo Ativando o sininho Das notificações Seguindo a gente Nas redes sociais É isso Tropinha Tamo junto E faça cadastro Do Futebol Team Que é um dos melhores jogos Online Que tá tendo aí Galera Eu também tô jogando Em água Joga Faça o cadastro E depois você volta Aqui pra comentar O que vocês acharam Do jogo E se você quer receber Ou enviar dinheiro Para o exterior Remessa online É a melhor opção É a Remessa Remessa online Link na descrição Do vídeo Valeu Tropinha É isso Segue lá Lá nas redes sociais Lá no Instagram Pronto Lá em Tropinha Segue lá Que a gente vai É Como é que fala Que gato É dele É ele Que gato A gente vai Sortear esse gato E cá cara Aqui ó Gato atleticano Olha ele Dingo Valeu Tropinha Valeu Tropinha Tamo junto Deixa aí no comentário Sua resenha Valeu